O reino dos sapatos oucos de minha autoria. Essa história aconteceu num lugar que nunca antes. Num reino que não verás. Num país de quase. Aconteceu que, do nada, surgiu a morte. Primeiro, muito longe, em outros países distantes. Depois, mais perto. E mais. Uma morte que começou pelas bordas, mas que, em pouco tempo, mostrou seu real apetite. Do alto da sua sabedoria, o grande imperador decretou que se tratava de coisa pouca. Que pessoas morriam. Que, morrendo, se enterrava. Não por ele. Que morte é coisa de quem vive e que tudo logo passaria. Não passou. Só aumentou. O que começou às dezenas, viram centenas e depois milhares. E, ainda assim, enquanto o povo perecia, o rei se mantinha lá com suas convicções. Um dia, na porta do palácio, chegou uma encomenda para o rei. Um par de sapatos com o bilhete. Estes são os sapatos de meu pai que a grande morte levou. Envio para que sejam uma lembrança de que um reino precisa de seus súditos vivos. Que as famílias precisam de seus pais vivos. Que sapatos não tem serventia sem gente dentro. Não se sabe quem foi o remetente. O pacote só trazia escrito súdito. O rei achou aquilo prosaico, mesmo não sabendo o que a palavra significava. E riu. No dia seguinte, para a surpresa de todos no palácio, chegaram mais dez pares de sandálias, chinelos, sapatos, botas, com bilhetes de irmãos, irmãs, mães, filhos, tios, todos interessados ao rei. O rei achou que era algum tipo de conspiração da oposição ou setores que não concordavam com sua administração. E pediu ao Ministério das Listas que fizesse uma investigação. Queria porque queria a lista dos envolvidos. Mas não deu tempo. Nos dias que seguiram, milhares e milhares de pares de calçados foram entregues no palácio. O rei berrava pelos quatro cantos. Era sapato para todo lado, em todos os cômodos, em todo o entorno. Pedia providências, queria soluções, afinal, era o rei. Mas os serviçais não conseguiam mais se aproximar do rei. Tantos eram os sapatos que se acumulavam. O rei foi ficando cada vez mais só. Gritava por ajuda, mas sua voz ecoava no oco de cada sapato à sua volta. Ninguém sabe como essa história terminou. Uns dizem que toda a população daquele reino foi dizimada. E os viajantes chamam o local de o reino dos sapatos ocos. Há quem diga que o rei foi soterrado pelos sapatos, que não pararam de chegar. E que a montanha permanece lá até hoje como símbolo de uma época para não se esquecer.